Super Fantástico Amigo Tantas crianças já sabem que todas elas cabem no nosso balão Até quem tem mais idade, mas tem felicidade no seu coração Sou feliz, por isso estou aqui, também quero viajar nesse balão Super Fantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido Super Fantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido Sou feliz, por isso estou aqui, também quero viajar nesse balão Super Fantástico Super Fantástico As músicas são asas da imaginação É como a flor e a semente, cantar que faz a gente viver a emoção Vamos fazer a cidade virar felicidade com a nossa canção Vamos fazer essa gente voar alegremente no nosso balão Sou feliz, por isso estou aqui, também quero viajar nesse balão Super Fantástico Super Fantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido Super Fantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido Sou feliz, por isso estou aqui, também quero viajar nesse balão Super Fantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido Super Fantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido Sou feliz, por isso estou aqui, também quero viajar nesse balão Super Fantástico